RIA STUDIA ZALINAVYT BATUKUZEMULU RADİOU MZMENELO ZJURNALİSTĞI GEREJORGY CHOKOŞVEDELE GIA STUDIRA YITZĞABS MũEAVO BAZ GIA JITERŞI DZALIYIN SAĞI IRRÖDAS AINTEERESO TEMİT MOKLE TÉRŪMĞIT KÖZİN MAKES DASAKMEY SAGETŠEHĞI HEEK ACHEVĞI NĞIT GħANDAI LII GħANDAI LII GħANDAI CYMĞĞIT o Brasil atualizou sem poderá com o projeto da Inselovi e o caso de queIMA se tornou a fazer uma das escolar. Então, pelo menos apósito, estamos novos interessados. Vamos a fazer a forma mais e a primeira, a primeira a série de cultura. O que é isso aí? Obrigado. 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 mas o nosso grupo é muito bom, e o nosso grupo se tornou um novo. E assim, quando a gente entra em casa, que tem que fazer um ensino, mas o nosso grupo não é um ensino, um ensino, mas o outro é um ensino, antes de nos ensino, eu estou com ensino... Eu acho que é muito importante, mas eu acho que é muito importante. Então, você não sabe, não sabe, mas não sabe, mas não sabe, mas não sabe. O que é o que é o que é? o que você conhece a gente, e não me ajuda a fazer um livro... e não me ajuda a fazer um livro que não se senta, mas não me ajuda a fazer um livro que não conseguiu. Não era uma história. Não era uma história. Tem uma história que não era mais que não era uma história. Eu estava em um site, mas eu não me lembro. Não era uma história. Eu não me lembro que não me lembro. Obrigado. 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 O que você acha que é um problema? Não é registrado. É isso aí. A CIDADE NOVA-SE É o que você acha que é o que é? É o que você acha que é a CIDADE NOVA-SE? É o que é o que é? É o que é o que é o que é? Não é, não é? É, então, a CIDADE É a CIDADE É, então, a CIDADE É a CIDADE o que ele chama de post-it, mas, por isso era para a gente conversar o seu estilo, que apenas era gostaria de usar a falar por isso, ela não fazemos no editor de post-it ainda não fazemos como o do que dizer o que ele troca em uma área que não é justo para fazer A primeira, uma questão que se tornou a ver e não causar isso, não é uma coisa mais difícil. Um dia, ela tinha uma transição para ver, ele tinha um chat, um importante, ele tinha um tipo de ativo. E a gente já tinha um profilo de ativo, que isso estava no momento de ativo, mas o que a gente tinha um comentário, se não estava a registrar, porque, ele tinha um grupo de ativo, ele tinha um grupo de ativo, ele tinha um grupo de ativo, o que é o que é a sua vida, ou seja, o que é a sua vida? O que é a sua vida? Não é isso? É uma vida, eu não sei. Eu vou te dizer, eu não sei, mas eu não sei, eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, eu não sei, eu não sei, mas eu estou falando o que estava fazendo, porque estava no dia e não pensava que era para o nosso grupo em seguida, ou pela primeira vez, a primeira vez, o que ele estava nos registrando. Hoje, não estamos na área de àqueles nacionais municipales. Então, o Serviço da Líana é um artista socialista de Sao Agente, o Serviço da Líana, que é um artista de 4.5, mas não era tão grande e os componentes de Mão descente. A gente não era tão válida do que você era bem, você era muito feliz, você era muito feliz, você era muito feliz, você era bem, você era muito feliz, o que você era muito feliz. Ele era muito feliz, eu era muito feliz, Mas isso é um caso que o senhor não quer dizer, mas o senhor quer dizer, não quer dizer, que não tem que ser o que a gente registra, mas não quer dizer, não quer dizer, é um caso de poder nos ajudar, ou não quer dizer, ou não quer dizer, eu não quero dizer, mas o senhor que eu não consegui ter sido a primeira vez, eu quero dizer, eu quero dizer, Então, ele sabe que você não está ouvindo? Ele diz que você não está ouvindo. Meu nome é pessoal, você quer dizer que é a pessoa que não é revista. O que você quer dizer, não é um país que eswarda a seguir. Ele não está subindo. A consulta da sua redoragem, sim a sua própria organização. Dois que você tem uma especialista para um país. Por isso, você não está a maior parte da sua organização. E aí 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 E aí